Atirei o pau na gata! Eu deixei o público me mandar vídeos para tentar me fazer rir. Toda vez que eu rir, um Pokémon meu morre. E se eu ficar sem Pokémon nenhum, eu tenho que começar tudo de novo. Meu nome vai ser... O Checoso. Vambora. Who's that Pokémon? É o Pikachu. É o Onix. É o quê? Who's that Pokémon? Eu não esperava por essa. Vamos lá, vamos ver se está randomizado esse negócio? Tá não, eu não consegui randomizar esse negócio. Vamos de Squirtle. Bora de Squirtle. Vamos de Squirtle, velho. Não faz sentido, é das Lock, né? It's me, Mario. Faz isso comigo, cara. Mano, 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 mano. Here we go. Velho, eu achei que iria sair da piscina, cara. Vanessa, cadê minha lasanha que eu tô aqui morrendo de fome? Oi, Bartolomeu. Peraí, que eu já vou pegar a sua ração. Ó a ração aqui, ó. Oxi. Eu quero lasanha. Eu não aguento mais comer ração, só acordei nada. Eita, bexiga na garrafa. Cadê minha lasanha? Eita, sem querer querendo, eu acabei comendo a lasanha inteira. Inteira? Sua amundiçada. Sua morta fome. Pode, corre aqui, que esse gado tá impossuído. Fia do cabruco. Isso é pra você aprender a dividir o pão de cada dia. Luizamel, Luizamel. Luizamel, corre aqui. Toma o coice. Toma a bocha no zonho. Atirei o pau na gata. Não. Vem que me falaram o que que... Não, velho. Porra, agora eu vou ter que reiniciar, cara. É o famoso. Quantos pokémons eu tenho? Peraí. Eu acho que eu não tenho como continuar a aventura, simplesmente, né? Galera, rapidamente. Esquerda, meio direita. Não precisa ser enquete, só fala. Vê quais são os outros. Vamos ver quais são os outros. Vamos ver. Eu vou pegar o do meio. Temos o Zanguzi aqui. Temos o Girafarig. Ok. Pô, que bosta, hein? Tá, vamos lá. Ladybar, né? E ele vai pegar o Zanguzi, é sério? Eu já perdi essa batalha. Quais são as chances de a gente vencer? Tendo uma Ladybar no level 5. O que que Ladybar tem no level 5, cara? O que que Ladybar... Não... Ué! Tem um Kimeko! De onde é esse Kimeko? Se eu tiver um golpe certo, temos uma chance. Ok, estamos lascados. Isso é muito fake. Se isso for verdade, um pato toca melhor que eu. A cara de sério do Link, velho. Ok. Eu não esperava por isso, mas isso não me fez rir. Mas eu achei muito maneiro. Porque a mulher não pode ser eletricista. Porque demora nove meses para dar à luz. Rapaz, você... É a minha esperança de eu não rir hoje. Eu tenho que capturar um Pokémon quanto antes, velho. Porque se eu rir, eu posso... Eu me livro de um Pokémon e não de tudo. Poliwag. Ok. Apareceu um Poliwag level 2, velho. Não apareceu o nosso Flygon. Eu não tenho escolha. Eu preciso capturar. Então vamos lá. Antes que eu rir e perca a partida inteira. Acho que estou esperando. Nossa, mano. Mano, essa cara... Esse cara é um fighter, velho. Tá bom. Deixa eu tacar as minhas bolas no Poliwag. Pegamos o Poliwag. O que a minhoca falou para o minhoca. Você, minhoqueça. É um bom nome para esse Pokémon aqui. Café ou paz? Caralho, mano. Que errado. O que o Popótono fez com a raposa? O mesmo que eu vou fazer com a Nidorina. Vou tacar minhas bolas. Ó, é level 3. Pokémon inútil. Você ficou envenenado. Toma. Uh. Pokémon escroto dos infernos. Rafael... Puta merda. Rafael paz é level 2, velho. Porque a bola vai. Vai, minha filha. Vai, minha filha. Pega. Pega. Não. Não. Ok, temos a mesma chance. Peraí, calma, calma, calma. Já sei, já sei, já sei, já sei. Troca. Eu não posso perder Pokémon, não, mano. Caraca. Mano, eu vou perder um Pokémon aqui. Meu Deus do céu. Vai, meu filho. Vai, 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 vai. Vai, captura, captura, captura. Não. Mano, é a minha última chance. Pega, senão eu vou ficar só com dois Pokémon. Dois Pokémon inútil. Aê! Posso ir embora, capa, capa. Pode sim. Vai ser até mel. Peraí, mano. Peraí, mano. Rapidão. Dez. Dez passos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Todo mundo aperte F para Bora. O Lady by Inútil morreu. Atenção aqui, ó. Esse efeito. Oxi, porra. Que boboite, caralho. Isso é louco. Mano, era um efeito aquilo ali? Bicho burro. Parece eu, cara. Pelo que eu nunca caí nesses efeitos assim. Não. O Pokémon se envenenou e ele não percebeu. E o que ele acabou de falar? Bicho burro. Vamos lá, galera. Vocês conseguem fazer melhor. Conseguem fazer melhor. Vocês estão quase lá. Vocês estão quase lá. Eu tenho uma Ultra Ball. Ultra Ball vai. Pegamos uma putinha, né? Uma chamada de Pupu. Peraí. Literalmente eu vou capturar um Pokémon que está envenenado, né? Bicho burro. E tem sete passos. Porra, eu acabei de capturar um Pokémon que já vai morrer. Bicho burro. Tenho três passos para chegar no sete Pokémon. Um, dois. Tomei no Pupu. Aperta em F e parou Pupu. Tchau, Pupu. Engraçado. Eu perdi dois Pokémons e eu não ri ainda. Nessa run. Poco a Coutinho que é a vida. Poco a Coutinho que é a vida. Poco a Coutinho que é a vida. Poco a Coutinho. Poco a Coutinho. Que merda! Ele tá com o peito de fogo, cara. Meu Deus, mano, eu não consegui chegar em Virgin Forest ainda, velho. Rafael Paz, vaza, mano, olha só. A gente podia dar um prêmio, né, pros vídeos que me fizerem rir. Isso aí, cara. Toro de mofa! Crente, forno, emo, alcoólatra, noia, desempregado. Nós somos os seus amigos. Eu cotei amigos assim mesmo. Pugginga, Gugan, Gugan, Pugginga Gugan Hahahaha Tava me segurando para não rir do anterior velho Tava esperando acontecer alguma coisa Eu fiquei, segura, segura, segura Acabou o vídeo, não aconteceu nada Eu ri do vídeo anterior Eu tiro de misericórdia Gente, vamos lá Agora eu chego no primeiro ginásio, eu não quero nem saber Eu não vou rir Eu não vou rir, não importa o que vocês façam Eu não vou rir, eu tô cansado Isso foi só o treino Tá bom, vamos lá Nós temos um Dratini Shiny Peraí, é um Dratini Shiny Mas eu não sei agora se isso é rosa Amor, isso é rosa ou é azul? Isso é rosa ou é azul? Eu tô achando isso meio azul demais Acho que eu tô meio daltônico aí Dá uma olhada aí, bom, o que você acha? Isso aqui é um rosa ou é um azul? Vamos botar a origem aqui Ok Ok Ficou meio bravo Não, não Ah não Oh 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 Olhe É o meu papapapapapapai Papapapapapapapapapapapai O meu papapapapapapapapapapapapapapapapapapai PICOLO! Posso descobrir se é SHINee ou não, pelo menos? É não, ele teria soltado um brilhinho louco. Vocês estão de parabéns, velho. Parabéns, mano. Vocês estão mandando um monte de vídeo engraçado, velho. O Squirtle vai ter o Nick... Bom, eu tô sentindo que isso é de Vitória. Esse Pokémon aqui vai ser vencedor. Esse aqui é o da Vitória, mano. O seu nome vai ser... É macho? Então vai ser Vitório. Pronto, o Vitório. Mano... Pra Squirtle. Não, Squirtle, você tá de sacanagem, Vitório! Pera aí, velho. Eu tô cansado de recetar esse jogo, cara. Aí já era, Vitório. Não, Vitório. Vitório! Gerando uma nova Seed. Charmander. Não. Um Haltz. Olá! E o Cyndaquil. Vamos de Cyndaquil. É hora de... Se tivesse continuado um pouco mais... Eu acho que eu ria. Pega essa aqui, Vitório. Pega essa. Pega essa. Pedros, não me fazem rir. Ai, que dia nisso! Eu não esperava por essa. CYTER! Ok, eu quero um CYTER. Eu quero um CYTER. Podemos capturar um CYTER. Yeah! Vamos botar um nick no CYTER agora, hein? FERVEDOURO MINAS GERAIS! FILMA! ORCHASRA... São domingo, Santa Catarina! Atenção é o... FILMA ORCHASRA... Atenção é o... SILMA ORCHASRA... SILMA ORCHASRA... fase rir. Dá pra caixa. Ok. Eu não posso mais rir. Vamos lá, então. É... Temos o Rondu. Tipo... Eu não tô como atingir esse Rondu, basicamente. Ele mandou Fenty Attack. Ok. Vou tacar mais uma bola. Não é possível que ele vai me acertar um crítico na seguinte, né, meu velho? Um. Dois. Três. Isso, meu garoto! Eu capturo outro. Ok. Essa foi irada. Aí, Luquinha. Toma esse peidinho. Mano, eu me caguei. Eu não tô me caguei. Velho, eu literalmente me caguei. Pai besta. Neto, olha. Aqui só tem 10 centena. É pra comprar 10, é? É não, mãe. É daquela de TV de... É daquela, mãe. É daquela de TV de tal. Diga aí. Neto, como é que tu guarda a rio, a polenada, cagando. A mulher tá aqui morrendo de rir. Aí, quanto é ao teu clube, com a pedaína do FD? Neto, se isso aí for... Tá, calma. Deixa eu me livrar de um Pokémon, vai. Tonela, ó. Vem pra cá. Eu não vou rir. Eu não vou rir. Eu não vou rir. Não vou rir. Vocês são muito chatos. Esse é o Nato, não é o chato. Já foi, tá? Chega! É Rolardinho Saucer Nuzlocke? Tente no rir seu rio Rolardinho Saucer morre. Agora já chega. Tá bom? Muito obrigado. Rolardinho Saucer. É divertido. Agora, se me deram a licença, eu vou tacar minha Pokébola. Rolardinho Saucer. Rolardinho Saucer. Oh, you touch my tra-la-la. Hmm, my ding-ding-dong. Oh, you touch my tra-la-la. Qual que é o nome? Esse é o nome, Sgbitch. Dante-se. Oh, dona Arlete, aqui é o Marinho. O ar-condicionado que eu enviei para a senhora ali não está gelando, né? O senhor João falou para mim que era para ligar para a senhora. Ah, senhora, dona Arlete, a senhora está colocando o controle do ar-condicionado no cu, não? Não, é... Ai, meu Deus. A função que tem no controle, dona Arlete, é C... É C-O-L. É cu. Cu, né? Coloca no teu. No teu rabo. Viado, sem vergonha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu tenho que chegar até o bloco. Puta merda, um totodile, velho. Olha que coisa linda, gente. Ei, você aí que vai construir e eu reformar. Sim. Você aí, é. Peraí, mano, já vi que eu vou rir dessa merda. Já vi que eu vou rir. Perdi, eu vou rir dessa merda. Ô, cara, parece o Giraia. Eu te garanto que é o menor preço de Manaus, não é não? É sim, verdade. Sabe por que eu disse? Parece o Giraia, velho. Eu estive lá. Olha, o Castelinho tem forro de PVC. Vamos fazer o teste da resistência? Olha. É resistente. Tem porcelanato no Castelinho. Vamos ver como é resistente? O Castelinho tem pisos a partir de R$ 13,99 o metro quadrado. Castelinho com instruções. Eu assino embaixo. Banzai, o cacete. Ok, eu não esperava por essa. Puta merda. Temos um grande desafio aqui, galera. Ok, agora é o momento. Momento importante aqui. Eu só tirei isso dele, cara. Derruba. Não, ela não vai derrubar. Filho da puta. Perdemos overheat, olha. Qual o maior planeta do sistema solar? Sol. Eu tava pra perder a batalha. Aí o pessoal não viu como que eu morri. Eu falei, deixa eu fazer a batalha. Eu já ia perder. Eu não ri. E eu perdi a batalha do mesmo jeito. É foda. Eu não cheguei em Pilter. Perdemos, clã. Perdemos. Ronaldinho Solson. Enfim o Ronaldinho Solson no Piccolo. Muito obrigado, galera, por vocês terem assistido. Muito obrigado, obrigado mesmo. Foi top. Ai, ai, ai. A gente se vê na próxima. A gente se vê na próxima. Tchau. PICCOLO